Clécy, de onde chegou, mulherada? Vamos brincar direitinho Arrocha! Desce mais uma cachaça, amor, só pra ver Se eu esqueço essa desgraça Que me enche toda noite mexendo no meu pimbolim Vou falar pra elas que não pode ser assim Que hoje eu vou dar um descanso pro bichinho Desce mais uma cachaça, amor, só pra ver Se eu esqueço essa desgraça Que me enche toda noite mexendo no meu pimbolim Vou falar pra elas que não pode ser assim Porque hoje eu vou dar um descanso pro bichinho De segunda a segunda, 24 horas, direto, sem parar Bicho, socorro! Elas querem acabar Até meu brinquedo estragar Fica nesse empurro e burra Nesse geme, geme, pula, pula, bolo e bolo e rá Não vejo a hora disso tudo terminar E do meu brinquedo vou cuidar Ei! Simbora, mulherada Desce mais uma cachaça, amor, só pra ver Se eu esqueço essa desgraça Que me enche toda noite mexendo no meu pimbolim Vou falar pra elas que não pode ser assim Porque hoje eu vou dar um descanso pro bichinho Desce mais uma cachaça, amor, só pra ver Se eu esqueço essa desgraça Que me enche toda noite mexendo no meu pimbolim Vou falar pra elas que não pode ser assim Porque hoje eu vou dar um descanso pro bichinho De segunda a segunda, 24 horas, direto, sem parar Bicho, socorro! Elas querem acabar Até meu brinquedo estragar Fica nesse burro e burra Nesse geme, geme, pula, pula, bolo e bolo e rá Não vejo a hora disso tudo terminar E do meu brinquedo vou cuidar Simbora! É Clancy Jones! Fica nesse burro e bolo e rá Fica nesse burro e rá